Mas antes do vídeo começar, já começando, queria passar pra vocês que a gente viajou pra Senhor do Bom Fim, tá bom? Viajamos a trabalho, pro lançamento de uma plataforma, onde se junta vários blogueiros em uma só casa Pensei a confusão que tá esse vídeo, em uma só casa, pra divulgar esse joguinho Gente, também não gravei muito, muito detalhado, direitinho, porque tinha muita música e poderia dar direitos autorais, tá bom? Mas o pouco eu gravei, espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like aí e bora pro vídeo E aí, filhas? Tá começando mais um vídeo aqui do canal, né? No vídeo de hoje, vou me arrumar pra viajar e chegando lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho do pessoal O caminho da viagem, tudo, sabe? A gente não sei direito, só vão me acompanhando aí, tá bom? Vou colocar minha calça, né? Porque como a gente tá viajando agora à noite Eu pensei assim, se fizer frio, se tem uma coisa que eu não me dou bem, é com frio Mas se tem uma coisa que eu amo, é o frio, deu pra entender? Não, né? Não dá pra me entender, eu sei Aí eu vou colocar minha calça, sabe aquela que eu vou fazer de bate lá, tá? Pra ir pro colégio Uma caçola velha, pra não tava quando eu ir voando E essa blusa surrada, vermelha, mas é a única que eu tenho pra combinar com a mala Entendeu? Poderia de preto, poderia botar uma camisa preta Só que eu não quero, cansei de preto, entendeu? Deixa eu botar a roupa aqui, corre Pronto, já coloquei a roupa Vou só colocar meu cinto Na verdade, acho que nem é esse cinto mesmo Colocar meu cinto Nem fechei minha mala, porque ainda vou usar essas coisas, né? Que eu coloquei aqui dentro Por exemplo, meu desadorante, meu perfume Né? Aí eu nem fechei ainda a mala As meninas dizendo Minha, você já vai se arrumar às 6h40 A gente tem que sair de casa às 8h Gente, eu já demoro de me arrumar por vida Entendeu? E ainda, com unha grande, é mais complicado Quero pegar as coisas com mais delicadeza Não quero sair correndo Uber é uma dessa também É difícil de encontrar, entendeu? Aí eu nem debati com elas Vou só esperar a mensagem chegada Ah, me atrasei Entendeu? Aí eu já tô me ajeitando, menina A gente tem que chegar lá às 8h Não sei como é que tá a fila Duvida de tudo Entendeu, gente? Eu penso logo assim Penso logo pra frente, adiantado Aí, ó É esse aqui mesmo São desadorantes, menina Tá vendo? Queria, cadê a turmazeleira? Aqui, ó Aí eu só puxo a bolsinha Boto a turmazeleira prata A quênia, um gloss Aquela arrumação de sempre, né, gente? Tem um anelzinho, eu vou colocar, ó Um fogo encheu Gostei Vou botar essa pulseira aqui também Muita informação? Muita informação, né? Deixa só relógio Pegamos, já trocamos a passagem A outra, querido, aí, ó Mostra só, hein? A dela é a 12, a minha 13 Desembarcando já, meu povo Vai, Shelly Chegando na pousada A minha é essa aí, moço A vermelha Enorme Oxi, a minha também tá pesadona aí, ó E meu tripé, moço Não, essa é minha E eu com vergonha de vir com a mala Remina tudo de mala E eu que tô vendo, eu tô com o tripé Fixo das escadas, né Agora, agora, agora eu me arrasei Vamos só colocar lá em cima Graças a Deus Lado esquerdo, pode ir, lado esquerdo Lado esquerdo, né? Chegamos Ao quarto da gente Cadê o bairro? Aqui Banheirinho Liga a vez Espelho horrores Espero que seja água quente Porque eu quero me jogar água Porque eu quero me jogar água E tô com frio Chegamos, até que fim A gente vai dormir o que agora? Meia horinha E acorda pra ver esse negócio Eu vou acordar 5 horas da tarde Você vai achar Que é assim Não chega à disposição Já tô ali desmanchando as malas Até que a gente chegou Eu saí de casa Há 8 horas O desembarque Tava pra 9 e meia E a gente chegou aqui Vira aí Chegando coisa Quatro e pouca É muita disposição Vou me jogar Do jeito que eu tô aqui Na cama Vai dormir qual? Eu vou dormir nessa Porque eu fiquei na porta Esses meninos com satanás Esses meninos com a dada na porta Esse pior que eu tô falando Frigo bar Vamos comprar o que? Vamos comprar o que? Acho que tá vazio Vazio mesmo Bora Tá vazio Tá vazio Vazio Azio TV Já quero assistir minha parte Uma verdade Quero Netflix Terminar minha temporada Aí Porra Já me vejo aqui Com ele Pode me emprestar Que eu já quero Eita A outra veio Tá prichada Ai Que delícia Agora eu tô com a cor Dali Rapunzel Menina Que choque Vai Corre na fé Você não vai Vai A daqui Tá achando Que ali Deixa aqui Bora A gente sai primeiro Vai A gente Uma segura na mão da outra E aperta Porque se der uma coisa pra volta Aperta pra toda Vai, vai, Michele Você é corajosa E se cair água aqui Eu pio Não vai Não se prepara Pra correr não Fia Vai, Michele Vai Isso aí é pra lhe ligar No endotel Tudo Poxa Que Que Sim Agora liga ali Pra ver se realmente Tá funcionando Eu vou mexer ali No gabi Vai ter uma banha Vai Vai Mas porra não era bom Botar no É Vai 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 Gelada Ai Tá quente Quente Tá eu Ai Eu tô Vai Vai Tá quente Tá quentinha Parabéns pra mim Parabéns pra mim Vai ficar assim Pense Véi Olha No bem Tá até melhor E aí Filhas Tá começando Mais uma Não consigo não Vem Vamos lá E assim No shopping É assim Não andando assim No shopping Tá em alta Fica fazendo assim Eu ainda tenho um pouco De vergonha De gravar E ir na rua Tipo Se eu estiver com vocês Eu gravo Se eu estiver sozinha Bom dia Bom dia Pretes Domingou Com as meninas Aqui A gente veio sair Pra almoçar Agora Como a gente chegou Muito cedo A gente acabou Acordando muito tarde Nem deu pra tomar café Só almoço Olha pra aqui Que vista linda É tipo um monte Eu amei Já me vejo Eles vão fazer uma fotinha Um pouco mais perto Bora Ele falou que era na esquina Mas pra que lado Daqui Hoje é domingo Será que as pessoas Estão abertas ainda Pieda Imagina a gente Ficar com fome Deve ter A cidadezinha bonitinha Parece o interior Com cura das almas Hum Chorei de comida Ai minha Eu tô morrendo de fome Eu tô azul de fome Azul azul E a saia Do que das meninas também Muito desconfortável Graças a Deus A gente tá vindo comer Estamos vindo comer Só os braços de cãibra Só os braços de cãibra Meu Deus Os pratos da gente 131 de sete Meu Deus Mas encheu E tá gostoso Vale a pena Mãe Tô viajando Aqui é muito só Não dá pra dar pra ser Dá um muito só A gente acabou de almoçar A barriga cheia Estou chorando já Chorando com esse momento Recepção Não tem que subir Essas escadas aí Olha lá Tô com a minha irmã Que porra Saímos pra procurar água Eu não conheci um pouquinho Eu nunca lembro o nome Qual é o nome? Sinto Sim Outro bonzinho Ó Um praça Bonitinha pra gravar A minha irmã de mídia Tudo parado Que hoje é domingo Tudo parado Que hoje é domingo Não tem tanta coisa Se movimentar Acho que a Hermina Já foi embora Ah não Tá bem Bolo Eu queria um açaí Um refrigerante Olha Conhecido o blog Deixa ele É o negócio aqui De De assalto E eu assim É Mas aqui é de boa Tudo é né É Mais leve Assim Tipo uma cidade De gente que tem A condição Né Sentiu isso? Gostei Gostei Você já viu Quantas criaturas Desde que a gente veio? Não lembra quando a gente Fala de café Nenhuma Eu não vi nenhuma A Ronda Escolar Até a Ronda Escolar Tem pleno domingo Até a Ronda Escolar Tem pleno domingo Gostei A outra me chama Pra ver a sobremesa Minha bota Ela é de mais Eu gostei Você achou que Minha também Mas aí depende Do que a gente vai pegar Minha bota E do resto Tá bonito Aí já deu Aí já é meu sexto cabo Ali Essa é a vossa É meu Não mulher Você tá falando o que? O carro branco Não É o carro branco Vai Vai Eita Esse aqui quer falar de mim Eu vou abarco Você que errou Vai sentar Vai lá Você que errou Tá de foder com o velho Mas me lembra de novo Quando é com essa branquela Essa branquela fuleira aí É o que mesmo? Quando eu falo branco Não dá certo Mas nós preto É humilde Aqui ó Mas nós preto É humilde Tem que dar uma oportunidade Vai Voltou Vocês na segunda Deixa eu ver aqui O meu dedo Tá desfocando Ó O bicho quer entrar Vai Vai Bora Só uma resposta Segura Além do final Na garota A pessoa Já viu O cabelo O meu dedo Oxi Virei Vamos aí Gabi Tá repridindo Tá repridindo Pronto Tá desfocado Que pena Ô filha Pra gravar comigo Tem que ter paciência Porque se não tiver Os outros Suta E o pior é que eu tava Arrando É Fica lá Eu ganhei lá no meio Ah A linguagem Eu vi você fazendo Já peguei Uma vez só Não errei Nenhuma aí ainda Ela tá errou também Ela tá errando Porra E a minha espatinha Perfeita Que labuta Que labuta Que labuta Que labuta Mulher Abaixa o meu vestido Aqui Ó pra aqui Ó pra aqui Ó pra aí Tá todo mundo lá em cima Abaixa com gosto Com vontade Eles vão Pra mostrar Que labuta Diabo Bora Que labuta A mala já é pesada Com as coisas que eu trouxe Dá um peso desgraçado Véi Ô luta Ô luta Ô luta Depois desse povo Dizer que foi sorte Eu viro a miséria Segundo quarto Que a gente vai ficar Minha cama Cama de Gabi Cama de Shelly Ó o banheiro Cadê? A gente tem luz aqui Não Vixe moleque Tem luz não Vixe Tem luz não Mas a gente fica nesse quartinho Que fica mais perto da chácara Pronto Não gostei desse vestido Mas ele tá muito curto Cada andada Que eu dou Ele vai subindo Aí eu quero trocar Como é que você vai ficar ligada aqui vida? Sua precha? Quem é? Eita Caiu? Não tem água não Eita Não tem água Mas tá A gente chega a sua Ela vai ser doido Um calor da porra desse Isso aí O que vocês mandam eu comprar direto? Hoje tem muito nojo de joelho De Gabi Esse aqui Gabi Eu acho que esse negócio Queimou mesmo Véi Ó Ó Não quer ligar mais Ó Tem algum botão pra ligar? Pra ligar? Pra ligar? Pra ligar? Oi 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 Ai 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 Eu tô aqui Não dá pra ligar Não dá pra ligar Não dá pra ligar Tô ali Tô ali Tô ali Tô ali Tá vestindo a roupa, peraí. Eu vou te abençoar, né? Essa cama tá me seguindo? Uma cara passando a roupa, pra mim, vai ver aqui, pô. A gente chegou embora, a gente chegou no chão do grupo, né? Luê! Jota a porta, eu não mostrei. Dá pra que ele saí. Então, quando chega lá, ele fica no monte. Bora! Bora! Vem! Deixa eu ficar montando em volta. De longe, né? Tá rodando a gente. Como é que vem a cara pessoal? Quando chega aí, foi, eu tô pegando pra gente. E aí? Cinco minutos, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô só agora. Tenho coragem pra arrumar minhas coisas agora, mano. Pra gente ir lá pra chácara. Só, olha as coisas de Gabi, velho. A bicha é bagunceira. Rapaz! Vamos arrumar as coisinhas agora, pra gente ir lá pra chácara, fazendo as mídias. É isso. Não sai nua, não. Se tiver nua. Que gabi tem uma mania de sair nua. Que é o que que a pessoa obriga a pessoa voltar pra dar com o feio dela. Oi? Deixa ela se molhar o cabelo. Eu tenho que fazer uma foto com o maiô. Eu vou fazer uma foto com o maiô. Eu vou fazer uma foto com o maiô. Aí vem, eu vou postar o vídeo que a gente gravou ontem. Aí depois é outra foto. Calma. Eles também vão morar. Ai, eu vou ter dois um querer de carro. Uma vez brincada. Já começou a pressa. Não, eu sei. Quem começou a pressa onde? Começou a pressa no que? Foi ele que falou. Falou no que? 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 Tá ligado? Pô, a Gabi fica assim, se roçando em mim. Ela quer te dar. É, desde a hora que chega eu sei que essa mulher tá doida por mim, véi. Cê é maluco. Vou levar esse olhinho aqui que vai de certo pra... Pra tudo. Agora eu baguncei com ele. Deixa eu pegar a tua pasta. A pasta de dente? A pasta de dente? Eu já entri, mulher. O bolso é bem legal. Já vai entrar. A pasta de dente? Todo mundo trouxe pasta de dente. Mas só a Gabi patrocina aí. A Michelle patrocinou. Qual é a pasta de dente? A minha? O que você não vai abrir? Quantos anos de vocês? Não, deve ser a minha. Tu? Essa é de Michelle. Mulher de ladrão. Eu sou mulher de ladrão. Cruz irmão. Cruz irmão dá fraqueza. Por quê? Vai, Michelle. Vai, Michelle. Vai, vai. Eu sou mulher de ladrão. Ridicula. Meu amor. Me dá meu sabão aí. Não esqueci. Tá moleque. Eu da onde quero que uma coisa da mulher, velho? Verdade, velho. Porra. A mulher. Você porra. Ela também é toda porra. Porra, moleque. Nada. Vou botar resto de comunhão no sozinho aqui, né? Esse é caidão. Eu posto, amiga. Acho que queimou. Eu acho que quando eu vou te dar tomada lá, eu tenho um giratório. Eu tenho um giratório muito alto no ar. Gabi, me querendo... Gabi! Tá no café da manhã? Olha, bem enchiada. Na chácara. Eu tô com fome! Eu tô com fome, quero fome. Eu não tô com fome, não tá bem não? Tô com fome. Tem mais pra gravar. De biquíni, vai gravar um tanto. Ok? Menina, você pode me dar esse biquíni aí. É que tu quer agora hoje? É que tu quer me dar. Não vai vender não? Não vai comprar passagem não, velho. Não, e aí o que você vai comprar hoje? O filho dela já melhorou já. Graças a Deus. Meu bucho em casa! Nossa, na boca do meu buchinho. Olha, não é possível não, minha gente. Você não vou levar não, né? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Deixa eu falar aqui. Olha o que tem nos quartos. De cada quarto tem um mês. Eu queria ter uma bunda moda, sabia? Você sabe que é dura? Não é? Ô, filha! Você teria até aqui. Não, não tem maldade. Mas não, eu falei porque não mata. É brincadeira. Amara aqui. Não pode dar uma olhadinha branca, rapaz. Não, não falei na maldade não, pô. Não falei na maldade não, pô. Não falei na maldade branca. Você falou sim daqui. Eu não falei na maldade não, é porra. Mal, bota o dedo. Vai aí. Falou sim, passei. Bota o dedo aí, Michele. Seja moleque e porra, Michele. Michele está aqui, botando os dedos. Vai aí. Vai, mamãe. Vai, mamãe. A mamãe vai ter que ser. Tira isso como a gente tá ali, dá muito caso se faz o que precisar me dizer. Falou, amiga. Falou, amiga. Falou, amiga. E aí, vô, 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 vô. Se quiser você, vá, pô, vô, vô, vô. Ela bagunça, vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. assim eu achei ela muito antipática eu só não falo com quem eu gosto mesmo, troca e bota, um bruxo, alguma coisa, não sei o que é isso ai, eu sou a mão de pessoa e ai, para ver se quando a gente manda? a menor, é a sua? acho que é a sua a menor é a dela a menor é a sua a menor é a sua ô Gabi, já tá tudo fora, pia, já tá tudo fora e vocês que vão lembrar? a gente vai no ônibus, chegar lá, desceu, arrastou oxe não vai levar a roupa na cara é aí por isso que tá vindo na mala, né Gabi? eu não vou só tirar foto com esse vestido ai chega lá, ai chega lá vou botar esse aqui vou botar esse aqui pra tirar uma foto também ai o preto que é o nosso vídeo ah, ó esse biquíni que eu comprei ele é de... eu tô enfiado acho que vou levar tudo vou levar o short preto pra gente gravar eu não tenho short preto vou levar o branco também então eu levo tudo o que eu não posso é... ah, eu vou tirar foto com esse... com esse biquíni aqui pronto, deixa eu me agitar Gabi, por que como você botar tudo que você vai levar aqui? porque vai ficar mais separado e fica melhor ai que eu tenho um saco aqui também vou botar as minhas tudo separado vai ficar a sua a minha e 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 a minha e a minha e a minha e a minha a minha e a minha e a minha e a minha o minaco ser rosa também você vai dar uma fruta também ai tipo, eu vou fazer foto com esse aqui ai vou fazer foto com esse vou fazer foto com esse vou fazer foto com esse verde que eu tô no corpo o vídeo, esse eu vou postar aqui no show ai tem um vídeo que eu tenho que gravar com vocês vou botar esse short preto e vou botar esse short preto também 되는데 quando tudo잖아 a minha palestra atenta das minhas e a minha titular tu é louca quer e 2020 você é razoosa que tu único você é digno depois desolando é uma amizade né não vou usar não vou queimar também por isso que tava forte demais mas só com essa vida aqui ó eu acho bom eu vou levar a minha ah pera aí vamos levar uma ela toda é com Eu não vou falar mais pra vocês, mas... Oh, Rika. Então vamos ver, por Deus do céu. Que tu responde? Oh, Gabi. Hã? Ah, abre aqui. Não, vai ser o Gui Gabi. Não, vai ser o Gui Gabi. Não, não, vai no seu. Não venha se tivesse para te pedir, né? Pra quê? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso, Michele? Qual a necessidade disso? Toda vez é isso. A gente tá se amostrando, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A gente tá maluca já. Pronto. Se eu tivesse, eu ia te pedir, né? Sílvia, mas eu tenho um saco aqui. Você tem saco aí? Eu pego um aqui. Tem lá agora? Bora. Chegamos aqui no espaço. Tá vendo? Tava tomando café aqui agora. Meu como é amarelinho que não pode faltar. Já já eu mostro o espaço direitinho pra vocês, ó. Todo mundo bem concentrado comendo. Já me vejo fazendo um fotão ali, ó. Vou fazer um pouquinho do espaço. Aqui tinha um tapete vermelho ontem, mulher. Na hora do lançamento da plataforma. Que a gente entrou, feche. Aí tem esse brinquedo aqui. Aí tem essas cabanas aqui. Que era pra gente fazer luau, né, mulher? Mas todo mundo de cidade. Quem vai querer dormir no meio dos mato? Fia, ninguém. Aqui tinha um negocinho de fogo assim, bonito. Aqui é a plataforma. Olha o povo gritando porque tá jogando, mas eu não vou jogar. Entendeu? E aqui é um espaço grandão pra eu achar a cara mesmo. Uma chácara mesmo. Aí tem uns banquinhos assim. Já me vejo fazendo umas fotos. Eu vou até botar meu look. Ó. Tá vendo? Aí tem essa piscinona aqui que eu também já me vejo. fazendo uma mídia fecha aqui daqui a pouco. Ó. A piscina. Enorme, enorme, enorme. Vou chegar mais perto. Aí o pessoal brincando, tá vendo? Aí tem de novo aqui esse negócio aqui da plataforma. O povo ali jogando. Aí ali fica o pessoal da cozinha. Aí aqui, tá vendo? Todo mundo. É assim, gente. É isso. Deixa eu mostrar pra vocês essa parte daqui, ó. Aqui tem esse copo que ninguém quis, eu acho. Porque tá cheio aqui ainda. O Alovo. Tá vendo aqui? Tava o homem ontem que fazer as bebidas. Tomei umas quatro. Aí fica a mesa de café. Ontem teve o almoço também fecha aqui. Tá vendo? Aqui tá cheio, bicho. Tá falando com o Julio. Isso aqui não tem um salvador não. Aí eu até tapei aqui o nosso de cuscuz. Mas ali não tem como. E aí foi assim, ó. Tá vendo? Olha aí o pessoal, gente. Aqui é muito lindo. E ali tem tipo uma casa. Ali embaixo, ó. Tem uma casa e só. A casa pra vocês. Deixa eu mostrar por dentro como que é. Deixa eu ser alguém aqui, né? Ó. Tá vendo? Mas a gente não fica aqui não, gente. Aqui é só uma casa que tem aqui na Chagra, entendeu? O nosso é lá onde eu mostrei pra vocês. E aqui é as nossas coisas. Eu gosto de produzir conteúdo. Não gosto só de viver. Gosto de agarrar as oportunidades. Entendeu? Aí eu trouxe minha Ken, né? Trouxe tudo. Tudo que vocês imaginarem aí eu trouxe, gente. Pra fazer conteúdo aqui. Não estressei aqui babado, gente. Porque como vocês acompanham aí os vlogs. É... Eu sou mais sozinha, tá ligado? Sempre. Tempo todo aí quando... É fácil se comunicar assim com muita gente e tal. É um pouquinho complicado. Eu sou muita gente boa, entendeu? Mas não pisa no meu calo, não. Que eu me estresso. Fácil, 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 fácil. Eu me estresso. E aí, como vocês viram aí, né? O Michelle fez uma ignorância do nada. Eu já me estressei. Mas aí eu... Não. Tem que saber separar as coisas, né? Peguei minhas coisinhas. Vou fazer minha mídia. E é isso aí. Amanhã depois... Hum... Glóisinho ruim, viu? É, meu. Eu ainda tô... Peguei, ainda tô reclamando. Gente, eu me ajeitei aqui pra fazer uma mídia. Mas não consegui, não, sabe? Eu não consigo forçar sorriso quando eu me estresso. Não consigo, sabe? Aí eu fiquei de boa. Vou curtir. Vou botar um biquíni. E vou curtir, entendeu? Que eu tô de maior, mas... Vou botar esse maior pro outro dia pra fazer uma mídia top, entendeu? Mas aí eu vou tomar umas. Botar um biquíni. E é isso. Certo? Aí não gravei nada. Fiz mídia nenhuma. Uma vez fecho minha cara e já fui. Um dia, filha, esse. Terço, menina. Mas um dia aqui ainda. Todo mundo dormindo, né? Sempre só primeiro a dormir. Eu aproveito o tempinho que tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo calado. E fico aqui sozinha na frente. Pensando, agradecendo. Gente, é muita coisa que acontece. É mimimi, é fofoca. Você que tem cabeça pra não se meter nisso. Nem vai se estressar com qualquer coisa. Meu Deus do céu, gente. Eu já participei de, sabe, coisas assim, com muita gente. Mas... É... Não tinha nada disso. Graças a Deus foi tudo. Vai. Mas dessa vez... Tá uma turbulência de coisas acontecendo, sabe? Mas eu tô gostando. Tô aproveitando. Não sei se fosse nada. Se minha cara estiver boa, tá boa. Se estiver ruim, tá ruim também, entendeu? E é isso. Tô aqui. Ai... Eu agradeci tanto a Deus, gente. Eu agradeci tanto a Deus. Deus é muito maravilhoso comigo. Muito. Porque às vezes que eu sou muito ingrata. Mas enfim. Hoje é terça. A gente vai na quarta de madrugada. Algo assim. Só uma baixinha aqui pra todo mundo. Ó. Essa porta. Tudo fechada. Aqui tá geral dormindo ainda. Acabei de tomar um banho, né? A gente vai se ajeitar pra ir pra chá. Aquela rotina aqui é essa. A gente fica na pousada. Se ajeita. À 11h vai todo mundo pra pousada, certo? O certo era a gente ficar na chácara. Tem umas casas lá na chácara. Já perto, entendeu? Mas não. E aqui a gente vai pegar a van e vai lá pra chácara. É um desafio. Uma labu, tá? Os quartos das meninas. A cama de Michelle, a cama de Gabi e a minha. Meu Deus. Mas a minha eu vou ajeitar aqui. Tá? Não vem dizer que eu sou bada no Cera não. Porque eu não sou. Enfim. Acabei de tomar um banho. As meninas foi tomar um banho lá no... No beiro dos meninos. Porque é quente. Ah, mas tava com muito calor. Precisava. Já fiz o tour pra vocês, não foi? Do quarto. É só, literalmente, isso aqui. Entendeu? A cama e tal. Os ventiladores. E... O banheiro. Só, gente. E é isso. Hoje eu acordei melhorzinha. Hoje eu acordei atacada. Eu não quis estar ali discutindo. Quando eu discuto com os outros. Quem me conhece sabe. Eu fecho logo minha cara. Não consigo fazer mais nada assim. Eu fico revoltada. Sabe mesmo, gente. Eu sou bem estressadona. E aí... É... A gente não produziu. E hoje, como é o último dia. Eu falei. Vou focar mais. Vou produzir. E tal. Porque também tem gente aqui. É... Que... Meio que a gente não se baixa. A gente não se baixa. E daí já tem um problema. E aí a gente não tava separando o pessoal do profissional. Sabe, gente? Tava me raciocando ovos. E aí... Eu tava falando com elas. Bora separar e tal. Já acordei pensando nisso. Bora separar o profissional do não sei o que e tal. Vamos começar com a música. Oxi. Quando eu tô ali sentada separando minhas roupas, minha filha. Muito bom, viu? Detox. Perfeito. Michele Vendilaíra. Ei, mole. Vem fazer o que é aqui no quarto. Eu vou dar um pau na cara dele, filha. Ô, filha. Ele não me conhece, sim. Eu fico tremendo de ódio. Eu já não tô boa com ele. Já não tô boa. É... Tô no ódio. Ei, mole. A tela chácara vai ficar pequena hoje, mulher. Por quê? Sabe, Michele. Eu dou um pau na sua cara. Não sei, filha. Eu não tô mesmo. Eu não tenho um ensaio. Você tá em Salvador, é? É, ele tá em Salvador, ele. Você tem ideia? Não usar nenhum, filha. Matou aonde? A... 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 Que ela brigou com o pessoal aí. Babado, puro, menina. Falei, Deus é mais. Às vezes é inimigo tentando, sabe? Testando a paciência da pessoa. E como a gente veio a trabalho, então tipo, não deu muito o que mostrar aqui pra vocês. A gente... É... Vem pra chá. A gente vai pra chácara, volta pra posada. Vai pra chácara, volta pra posada. Entendeu? E lá na chácara rola muita música. A gente não dá direitos autorais. A gente não faz nada. Fica o dia todo só produzindo conteúdo que vai produzir. Então não rola nada assim de específico. A gente vê mesmo a trabalho pra divulgar uma plataforma. Por isso que eu não tô gravando muito, tipo... Tudo isso, tudo aquilo que a gente tá fazendo. Porque a gente tá sempre fazendo quase nada. Eu gravando mais pro Insta. Entendeu? Ai... Botei esse vestido ontem pra ir pra lá. Cheguei lá, tirei. Botei o short. Aí tô botando de novo pra ir pra lá. Hoje eu vou me esforçar pra gravar mais conteúdo lá pro Insta. Que eu não gravei nenhum ainda. Eu sou muito de energia, entendeu? Não consigo forçar seu vídeo pra foto se não tiver bem. Se tiver boa. Ontem vocês me até chegaram a ver, né? Me estressei. Pronto. Esperanças queridas aí agora. Um dia de mudança indo pra chácara. De Malicuia. Meu Deus. Todo dia é isso. A gente vem. Aí depois volta pra chácara. Ai... Tô me cagando. Ó. Calor. Minha boca parece que tá rosa. Vai, Gabi. É assim. Oh, meu Deus. Calor todo, Júlia. Calor de encerramento. Meu Deus. Tô derretendo aqui. Vai de lado de comprar um reto. Vai lá, vai lá. Vai lá fazer isso. Vai lá, meu Deus. Que diabos. Vamos na chácara. O povo já tudo comendo. É do almoço já, né? Eu estudei café ali ainda. É do almoço já. Acho que é o almoço já. Vou guardar as malas. Pai comeu alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Da manhã Chegamos em nossa segunda house Pronto, bora comer Conteúdo, passei meu de conteúdo Virado algum conteúdo, dobrado algum conteúdo Eu quero comer pão, porque o tempo acabou rapidinho Hoje é o almoço, mulher Melancia Ah, eu quero que tenha aquele cuscuz temperadinho de novo E lá vamos pra música Aí já sabe, né? Chega de gravar pra não dar direitos autorais Entra aí, Gab, entra aí Vai, Gab, entra Entra, fuleira Vai, fuleira Ai, mulher Como é que eu vou fechar? Daqui que eu fecho isso aí, amor Amigo Ai, ele nem fez o luau, velho Que ele falou que ia fazer Tá achando ruim de dormir lá Imagina se a gente dormisse aqui Que ele falou que a gente ia fazer luau Ia dormir aqui Vem assurtar, fia Nem aguentar, não Ai, quero tirar uma foto, né? Aqui agora, ó Na frente, ó Quero agora Tirar essa foto Olha Pronto Botei esse daqui pra tirar foto Vou tentar, né? Se eu conseguir Se eu achar, dá pra tirar foto, né? Vai aproveita Eu vou tratar de biquinho Por quê? Musa Eu não vou tirar foto com esse, não Sei lá Eu gostei Porque ficou o céu rejeitando ainda Tinha colocado o maio rosa pra fazer foto Então a gente botou o azul pra gravar vídeo Vou me acompanhar lá no Insta Pra vocês verem essas mídias tudo Toca tudo E aí, Gabi? Encheu? Encheu? A comida Descansando na comida O povo brigando Tudo paz Graças a Deus A gente botou o maio rosa Tá bom já, Felipe? A gente botou o maio rosa pra gravar vídeo A gente botou o maio rosa pra gravar vídeo No mundo que soz malicuia A única que eu pensei que ia ir pra casa aqui é Michelle O resto Tô quer em casa Eu tô com fome também Se ele vai pagar uma coisa, eu vou ver o que levar É isso A gente pode pedir a ele também, né? Deixa eu mostrar a nossa passagem Pra passagem primeiro Voltando pra casa, graças a Deus Gabi Michelle A outra na outra parada Deixou a busca Essa é a busca de documento de Michelle e tudo Michelle virou a miséria E a unha dela também Mas eu falo Michelle porque Michelle virou a miséria Agora você já ficou mais calma Seis horas de viagem Seis horas de viagem Estou reclamando um deles Mas tem que ter muita vaciência Pegamos E eu tô bem Tá falando o que? Chegamos Graças a Deus Chega as pernas E tá onde? A minha tá aqui sim Matou-se, matou O tempo todo Depois tava dizendo que ama, que gosta Dando tchau É esse aí, eu acho Deve ser esse ônibus aqui que tá chegando agora Toda destruída Mas cheguei, graças a Deus A Rimina esqueceu a bolsa no banheiro Aí o próximo ônibus vai trazer Ó outro aqui, não é esse não? Aí o próximo ônibus vai trazer E foi isso o vídeo É o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o like pra me ajudar Se inscreva se não for inscrito Já estou em casa E é isso Beijos